Olá clientes e amigos do Guarani Autopeças, vocês aí que estão buscando carenagens lá ao fundo para a moto Green Sport 150, não perca tempo, dirija-se já ao Guarani Autopeças, fica no bairro Venda Nova em Belo Horizonte. Pode contactar via WhatsApp prefixo 31fone 98648 5098, convidamos também para fazer parte do grupo Green Sport 150 oficial e também do grupo Guarani Autopeças, ambos vocês encontram o link de encaminhamento logo abaixo na descrição do vídeo.